Para finalizar, a gente transmitiu essa partida para o Brasil pelo Facebook. A gente pede para o pessoal participar, mandar perguntas para os possíveis entrevistados. E tem o Henrique Fogaça, que perguntou para você se está feliz com o São Paulo na final do Paulista. Rapaz, acompanhou a disputa de pênaltis lá? Acompanhei, até postei um vídeo no meu stories. Muito feliz, torcendo sempre de onde eu estiver. O São Paulo está sempre no meu coração. Feliz com a molecada que está jogando, mais uma nova safra aí de Cotia, eu que vim de lá. Eu fico mais feliz ainda por isso, ver o São Paulo novamente numa final. Estou torcendo bastante, estou confiante e vou estar aqui torcendo sempre.